As pernambucanas chupando manga Tudo de bom aqui, ó Não, fácil, é porque eu chupei uma manga dessa Porque esses aqui, elas são tiradas diretamente do pé Como as outras são, mas não tem conservador nenhum É natural, natural mesmo, sério Porque a última vez que eu chuperei uma manga Aí em São Paulo o pessoal chama pernambucana Mas a gente não somos pernambucana A gente somos pernambucana